Eu tenho um amigo viciado em mulher Anda só de carro cheio de franguinha e filé Vive só tirando onda, se dizendo garanhão As gatinhas lá do bairro chamam ele de gatão Um dia de tardezinha apareceu no pedaço Uma loira dando mole, ele disse É seu traço, foi batendo um aluguel E a loiraça ficou louca, cinco minutos depois Tava beijando na boca Não amassa, não ensina, não embaixo Foi nesse pega-pega que ele pegou no cacho Ele assustou, mas o mico foi geral A galera descobriu e foi aquele carnaval Ele tem mulher de penca Ele tem mulher de penca Era tudo silicone, a doidaça era homem Da por cima ciumenta Ele tem mulher de penca Ele tem mulher de penca Gavião tá assustado, dentro de casa Trancado, tá fugindo de encrenca Eu tenho um amigo viciado em mulher Anda só de carro cheio de franguinha e filé Vive só tirando onda, se dizendo garanhão As gatinhas lá do bairro chamam ele de gatão Um dia de tardezinha apareceu no pedaço Uma loira dando mole, ele disse É seu traço, foi batendo um aluguel E a loiraça ficou louca, cinco minutos depois Tava beijando na boca Não amassa, amassa, não ensina, não embaixo Foi nesse pega-pega que ele pegou no cacho Ele assustou, mas o mico foi geral A galera descobriu e foi aquele carnaval Ele tem mulher de penca Ele tem mulher de penca Era tudo silicone, a doidaça era homem Da por cima ciumenta Ele tem mulher de penca Ele tem mulher de penca Gavião tá assustado, dentro de casa Trancado, tá fugindo de encrenca Ele tem mulher de penca Gavião tá assustado, dentro de casa Trancado, tá fugindo de encrenca Gavião tá assustado, dentro de casa Trancado, tá fugindo de encrenca